Ô, Jasson, você sabe que eu já trabalhei na extinta TV Manchete ali? Ah, sim. Trabalhei ali na década de 86 até 90, eu trabalhei ali. Foi Manchete, CNT e TV Guaçu que eu trabalhei, né? Pô, que bacana, César. Na época, né? É, não é à toa que nós estamos aqui na Vega, né? Porque o cara entende tudo de produção, né? É a Vega produtora, né? 25 anos. 25 anos da RPC. É, foi o... Eu já vinha há algum tempo pensando em dar uma oxigenada, uma mudança em termos de carreira profissional. E aí surgiu o convite, bem nessa... Coincidiu também nessa época da RIC me procurar através do nosso diretor, o Marcos Iabe. E ele me procurou. E ali foi um período de conversas e, enfim, né? De ideias e conversão bastante sobre o que poderia ser feito. Eles tinham a ideia, a RIC tinha a ideia de fazer um novo balanço geral, dar uma cara um pouco mais diferente para o programa, de contar mais histórias, em vez de só dar a notícia policial e tal. Enfim, e ali, depois de um período aí de muita conversa, a gente chegou a um denominador, né? Do que a gente podia fazer, enfim, e tal. E aí veio o grande momento de tomar a decisão, né? Que foi de chegar para a minha antiga emissora, depois de 25 anos, né? E pedi lá a minha... Entregar a minha carta de demissão. Foi um momento, assim, bem interessante. Mas eu contei muito com o apoio da minha família. Eu acredito muito no ser humano, na força do ser humano. E a gente tem que, nesses momentos que a gente está vivendo, pensar muito também na vida, né? Em ser feliz e fazer as pessoas felizes, né? Deixar o egoísmo um pouco de lado e olhar um pouco mais para as pessoas, para o ser humano com um pouco mais de empatia. Eu acho que é o que a gente precisa. A pandemia, nós vivemos a pandemia, e muito se falou que depois da pandemia, as pessoas estariam mudadas, transformadas, estariam mais sensíveis às causas humanas. Mas, infelizmente, eu não vejo isso. Então, eu acho que a gente não pode esquecer de continuar falando de amor, falando de fé, né? Falando de paz, falando de união, e também de dedicação e parceria, que é o que a gente precisa para ser feliz. E amizade, né? Que é fundamental. O César também, né? Parabéns aí à Vega Produtora pelo espaço aqui. Muito legal mesmo. Bom te reencontrar. Um abraço a todos. e amanhã, sexta-feira, a gente se vê a partir das 11h40 da manhã na tela da RIC TV, no Balanço Geral. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Obrigado mesmo de coração. É uma honra para mim estar aqui com o produtor Césinha, conhecer pessoalmente, conhecer só de nome. Obrigado, viu? Obrigado, Césinha, pelo convite aí também. Vai lá, Marcelão. Para a gente começar muito bem, então... É, porque o Carlos Nascimento teve tudo. É, o Carlos Nascimento teve... Teve tudo. Teve Elvis Presley, teve tudo. Eu também quero, pô. Ele acompanhou, viu? Direitos iguais, né? O Carlos Nascimento entrou tudo. Para o cara, prepararam, pagaram tudo para o cara. O Carlos Nascimento, ele ficou bem aberto para... Ficou bem o quê? Ele ficou bem aberto. Olha o que você está falando, hein, cara? Ele ficou bem à vontade, aliás, digamos assim. Ah, bom, bom. Afinal de contas, onde existe um rádio ligado, não existe. Não existe solidão, exatamente. É, enquanto o César... Vamos deixar o César ficar tranquilo lá para ele procurar? Vamos deixar o César em mais lençóis. Agora, agora o que acontece? Diga. Um cara que eu admiro muito, eu gosto muito dele, né? É o Celso Portioli. O Portioli, a gente saiu. O Portioli se encontrou com o Joca, com o Joaquim, que está com ele até hoje. Foi bem interessante, porque o Joaquim tinha trabalhado com ele em Ribeirão Preto. E numa quarta-feira, quinta-feira, a gente foi no Panela de Ferro, almoçamos de tarde e viramos à noite e ele se deparou com o Joca. Quem era o Joca? O Joaquim trabalhava no SBT e era operador do microfone do Silvio Santos. Só isso. Ele que cuidava, ele que fazia toda essa parte técnica do microfone do Silvio Santos. E numa noitada de bebedeira lá, eu, ele, Portioli, Yuri, Marcel e tal. Passa o tempo, né? E o Portioli muito adorava o Silvio Santos e tal. E o Joca, acho que, prometeu pra ele que ia levar ele a fazer um teste lá no SBT. E levou, cara. Sabe, marcou um dia lá e levou lá. Só que, cara, tem gente que nasce virado pra lua, sabe, César? E tem uns que nasce... E pra ser estrela mesmo. Dentro da lua, você está entendendo, cara? E bem no dia que o cara vai no SBT, eu estava lá nessa época. Eu trabalhava na X e ele estava desempregado. E eu vivia falando pro Joca, né, cara? O Joaquim tinha um contato muito grande com o Paulinho Lopes, lá da Rádio Globo e tal. Falava, cara, leva ele lá, cara. Leva ele lá. Pelo menos, coloca ele dentro do estúdio. E ele falou, não, eu vou levar. Já está tudo certo. Cara, e bem no dia que o cara vai dar as ideias lá, topa tudo por dinheiro, fica a dizer... O Silvio Santos não está passeando no SBT? Aí entrou dentro do estúdio, perguntou, e aí, Joaquim? Quem que é esse aí? Ele falou, ah, esse aí é um amigo nosso, trabalhou comigo em Ribeirão Preto. Mas aí o Piorcioli falando, já tinha feito algumas imitações e falando as ideias dele. As ideias do Topa Tudo por dinheiro. Olha que legal, cara. Para as pegadinhas, né? Para as pegadinhas. E o Silvio Santos ficou ali do lado. Câmera escondida, né? É, a câmera escondida ficou... Nesse dia foi pro Celso Piorcioli, né? Porque o Silvio Santos ficou ali atrás da porta ouvindo. E ele terminou de falar as ideias, ele só falou, Joaquim, leva para o RH, fala para o Ivo Holanda colocar ele. Caramba! É, foi assim. Fala para o Ivo Holanda colocar ele na... usar as ideias dele. Até que ele tem uma carinha bonitinha, bota ele fazer cenário aí também. Cara, acredita nos seus sonhos, né? Busque todos os dias, né? Acredite que você é capaz, que você consegue. Tire as sombras das maldades de perto de você. Se afaste das pessoas negativas. Não aceite o não como uma única resposta. Busque todos os dias a sua verdadeira essência, né? Eu acho que quando você se encontra, quando você se acha, as coisas começam a acontecer de verdade na sua vida. Então fica aqui uma mensagem para o pessoal. É o que tem para hoje. Que continue lutando. A exemplo do próprio Marcelo aqui apresentando esse programa. Eu estou lutando, viu, gente? Está lutando, está buscando, está correndo atrás, sabe? Estão sim comigo, né? O Cezinha aqui, que é um produtor técnico fantástico, entendeu? Que também luta, que também corre. Sabe, a gente vê nas pessoas as expectativas, Marcelo. Eu cheguei aqui, o Cezinha. Pô, essa minha produtora, tenho isso, tenho aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. É tão bom isso, cara. Sabe, quando a pessoa é positiva. A vontade de viver. A vontade, cara. Eu queria poder ser milionário. Falar, cara, teu sonho vai ser realidade, entendeu? Porque sonhar, cara, é bondade. Sonhar é acreditar, entendeu? Então, nunca vamos deixar de acreditar. Eu adoro quando as pessoas falam, pô, eu quero ter isso, quero fazer aquilo. Então, continue buscando, sabe? Porque não se esqueça que, às vezes, as pessoas boas que dizem uma amiga são aquelas que estão sempre próximas. Não. Tem muitas pessoas, às vezes, gente, que se aproximam da gente só para ver se a gente está bem ou não. Então, às vezes, é melhor você trabalhar sozinho, pensar sozinho, entendeu? Do que ter pessoas que se parecem ser amigas e, na verdade, não são amigas. Exatamente. Então, a minha mensagem fica essa. Dizia já o nosso saudoso Hélio Ribeiro, que foi o cara que inventou a tradução no rádio, que começou a fazer a tradução. Cezinha sabe disso. Ele já dizia, a maneira mais inteligente de realizar os sonhos amanhã é ficar bem acordado hoje. É isso aí. Aí vem a parte dos técnicos. É o cara que monta, é o cara que é nem o menino do céu. Ele está ali na retaguarda, se ele quiser, ele joga nós para fora daqui. Então, cada um tem o seu valor ali. Eu, quando eu trabalhava na difusora, tinha um piazão chamado Marquinhos Espírito Santo, era ele que eu segurava a onda. Eu era tão pobre na época. Deixa eu contar um pouquinho da história mais triste aí. Nem sei se foi tão triste. Mas eu ia para Ponta Grossa para trabalhar. Ai, o chefe vai saber disso agora. Ai, meu Deus. Eu ia para Ponta Grossa para trabalhar. Eu trabalhava. Saúde, domingo. Daí eu ia sábado lá. Aí, à noite, eu não tinha dinheiro para o hotel. Eu pegava, tirava todas as cortinas da rádio, me enrolava, dormia. No outro dia, acordava, botava as cortinas de volta. Estava tudo certo, cara. Veja que começo que eu tive desse jeito. Você dormia enrolada com a cortina? As cortinas. E o frio, eu trabalhava junho, julho. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui. Isso tudo porque nós começamos a falar da onde que eu comecei a trabalhar. Olha só as cartilhas, domingo. Eu não sei se dá um... Essa foi a primeira... Você chega ali? Chego, chego. Essa foi a primeira... Só não aperta muito, senão desmancha o papel. Dá para ver bem, hein, César? Dá para ver, sim. Dá para ver bem. Aí, aí. Só não aperta muito, senão desmancha o papel. Os caras falaram para o nascimento, você não tem... Você não tem registro de nascimento, você tem certificado de fundação, né? Tem que tirar o pó, tirar o fungo ali, né? Aí, do time aqui. Então, eu era do ferroviário e depois eu tenho aqui a prova também, está aqui. Pô, tem uns amigos do Nasce no chat, hein? Já está aí? Já está chegando, né? Já pode falar ali. Ô, Marcelo, dá uma lida aí nos... Elas falaram assim... Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Gente, nós temos um sonho de conhecer o Carlos Nascimento. Ai, naquele tempo não tinha internet, não tinha esse troço aí. Era só a voz, meu. Nós temos um sonho tão grande de conhecer o Carlos Nascimento. Ai, gente! Ai! Aí eu falei, oi, tudo bem, menina? Sou eu mesmo. Cara do céu. Não é você. Uma olhou para uma, outra olhou para outra, outra olhou para outra. Ah, obrigado, tchau. Viraram as costas e foram embora. Por isso que eu falei, não liga a voz da pessoa. Não, Carlos. Não liga a voz da pessoa. Eu estava... Não, tem mulher que... Não, o cara sempre... Não imagina o sonho. Nossa, é alto, é forte. Não, eu tenho o meu perfil já desenhado pela cabeça das mulheres. 1,82m, musculoso, cara da academia e tal. Olhos verdes. Cabelo... Don Juan. Sim. É o Don Juan. Aí chega lá, aquele senhor. Oi, tudo bem? Aí foi virar nas costas e foi embora, cara do céu. Aí eu falei, cara... E a água mesmo? Eu não sei, uma vez uma mulher me arrancou do microfone da boca, eu cantando. E ela pegou e me arrancou o microfone da boca. Não, o senhor não está cantando, o senhor está brincando. Acho que eu sou palhaça de estar aqui. Está dublando. Não, não, não. Está dublando. Não, não. Devolve o microfone. Não, não é o senhor que está... Não, não. Não me devolve o microfone. A lua, ela... É o senhor que está cantando. Eu falei, sou eu, moça. Eu sou louco. Desculpe. Se você está no vídeo aqui, por exemplo, está o som, o eco aqui está perfeito, tá legal? Mas já está diferente. Então você entra lá, não, 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 não. Está o pessoal assistindo, escutando você. O retorno vai ser um bom. Não, mas eu só canto aqui com essa ideia legal, senão eu não canto. Essa frescura eu tenho. Nossa, canta. Eu tenho o João na quarta-feira, eu jogo bola lá e tem um pessoal que vai lá com um violãozinho e lá dá muito eco. Daí, nossa, canta aqui. Eu falei, o pessoal, não, eu estou mal na garganta, eu sou meio fresco nesse ponto. Se for passar, eu não vou, né? Então eu vou cantar direitinho. E quando o Fernando vai na cancha, ele tem um outro tratamento com o som, o Fernando Chegarotes, aí eu canto com ele. Mas ele tem um retorno certinho, você canta bem. E aqui, você está gostando? Gostou? Curtiu o retorno? Está maravilhoso. É excelente, gente. É super profissional. Eu vou aproveitar, não é puxar o saco do César, mas é uma estrutura muito boa. É espetacular, cara. Espetacular. Eu estou aqui, sabe aquela inveja boa? Eu estou invejado com aquela inveja boa, assim, sabe? Eu preciso, eu quero chegar em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é chegar em casa é limpar o meu estúdio. Passou a vassoura. É uma grande honra, você está falando assim do meu estúdio, fiquei muito feliz. Obrigado. Espetacular, muito bom, César. Muito bom. Vamos lá, então? Só um pedacinho só, não precisa nem ser inteira, só um pedacinho. Tá bom, vamos lá. Passou? Essa é uma das que... I'll sing, trees are green. Rest a road, too. I sit in blue.